Minuto da Justiça TJSC Tribunal de Justiça vê quebra de zonomia em reserva de vagas para colégio militar A 5ª Câmara de Direito Público do TJ em agravo de instrumentos sob relatoria do desembargador Wilson Fontana determinou que a oferta de vagas para matrícula no colégio militar Feliciano Nunes Pires nas unidades de Florianópolis, Lages e outras que vierem a ser criadas seja aberta ao público interessado e não com direcionamento de 90% das vagas para filhos de militares estaduais, de funcionários civis da polícia militar e de professores da própria instituição A decisão passa a valer para o ano letivo de 2019 uma vez que diante da situação já consolidada, tal medida não poderia ser aplicada neste ano O descumprimento da medida implicará multa diária fixada em mil reais Para o desembargador Wilson Fontana, houve afronta ao princípio da isonomia e do acesso universal à educação e fomenta a discriminação Repórter Gabriela Raup Confira novas edições sempre aqui no canal do TJSC Rádio